O povo indígena Chacriabá é o mais numeroso do estado de Minas Gerais. São identificados como pertencentes ao tronco linguístico macro-G, família G, assim como os chamantes, que o Samuel acabou de apresentar, e os gerentes. Vivem hoje sob uma terra que foi homologada em 1987 no norte do estado de Minas Gerais, nos limites entre os municípios de São João das Missões e Itacarambi. A vegetação predominante em seu território é o cerrado, com árvores de piqui, heroeira, joar, jurema, braúna, pau d'arco, usadas como alimento e com extensa aplicação na confecção de remédios. Em áreas mais altas, encontram-se maciços de calcário com cavernas. Não sei se vocês já estiveram por lá, no norte de Minas, no Vale do Peruassu, no Parque Nacional das Cavernas do Peruassu. A terra indígena Chacriabá é vizinha desse parque. Parte das terras deles estão ali. Seu território tem uma área aproximada de 60 mil hectares, onde estão localizadas 33 aldeias, habitadas por 10 mil pessoas, sendo que permanecem ainda hoje em retomada de terra para tentar reaver a região que habitava no passado, seu território original. As perdas territoriais que tiveram são significativas e representam, por exemplo, a perda do acesso ao alto, médio e Rio de São Francisco. Então, o território Chacriabá ia até o Rio, então os antigos contam muito de como era importante nadar no Rio e pescar no Rio, enfim. Com os limites territoriais atuais, eles são impedidos de ter acesso ao Rio de São Francisco. Trata-se, e tem inúmeros problemas de água, inclusive, atualmente. Trata-se de um povo que sobreviveu ao intenso contato com os bandeirantes e depois com as frentes pecuaristas e garipeiras. Tiveram seu território ocupado por fazendeiros e uma história marcada pela atuação na disputa pela terra. E muitas perdas também, ao longo dessa história, de lideranças que são sempre relembradas por eles e, enfim, que deixaram também uma herança de luta. Da mesma maneira que estão em permanente luta pela terra, os Chacriabá se dedicam hoje à retomada da língua, o aquém, que foram impedidos de falar devido à imposição do português, à retomada de sua cultura tradicional e à busca por fazer valer seus direitos à educação especial e à saúde. A escola indígena Chacriabá passou a ser elaborada a partir de 1990, com a implementação da educação especial indígena no estado de Minas, quando a escola passou a ser realizada a partir de uma matriz curricular própria e os professores passaram a ser indígenas, diferentemente do que aconteceu no contexto anterior, que contava com professores não indígenas, escolas e currículos convencionais dentro das aldeias. Pretendo refletir sobre um processo pedagógico, isso é uma introdução para situar vocês, quem são os Chacriabá, onde eles vivem, pretendo refletir sobre um processo pedagógico iniciado em 2016 e que ainda está em curso, vai se encerrar agora em 2020, na UFMG, envolvendo o cinema no âmbito do curso de formação intercultural para educadores indígenas, especificamente com uma turma de línguas, artes e literatura, constituída pelos professores de artes, de cultura e de línguas de diversos povos, entre eles justamente os Chacriabá, experiência na qual pretendo me deprimir. O curso conta com quatro turmas de 35 estudantes de diferentes etnias, entre elas Pataxó, Pataxó-Ramaham, Chacriabá, Pacararu, Tupinambá, Guarani e Machacali, totalizando 140 estudantes, sendo que 85% deles falam português. O FIEI, que é esse curso no qual eu trabalho, como docente e atualmente também como coordenadora, adota o regime de alternância, ou seja, ora o curso se realiza na UFMG durante cinco semanas a cada semestre, os estudantes indígenas permanecem na UFMG para cursar aquilo que chamamos de módulo. Ora, o curso transcorre nas aldeias, nesse momento, a cada semestre, são os professores da universidade que se deslocam para as aldeias, período que denominamos como intermódulo. O cinema acompanha os estudantes indígenas de uma dessas turmas, turma de línguas, artes e literatura, ao lado de disciplinas que abordam temas como artes sonoras, literatura, línguas, educação intercultural e conhecimento tradicional. A primeira parte do curso que pretendo apresentar para vocês ocorreu na UFMG e se centrou em situações de ver juntos alguns filmes que selecionei entre filmes indigenistas e indígenas, filmes realizados em oficinas, cursos e ateliês de cinema, dentro e fora do país, para iniciar uma conversa no grupo que fosse motivada pelo contato com as imagens. Os estudantes ainda não se conheciam, pelo fato da turma ser constituída por etnias diferentes, e era uma turma que tinha acabado de ingressar na UFMG naquele momento. E eles disseram que nunca tinham visto boa parte das imagens que eu mostrei para eles naquele momento. O que já revela que saiu, em princípio, a falta de acesso às imagens que existem sobre a história e cultura dos povos indígenas no Brasil, inclusive da parte dos próprios, principalmente da parte dos próprios povos indígenas. Nesse primeiro momento, não mostrei imagens de cinema Pataxó ou de cinema Chacriabá, por exemplo, que eram os dois dos grupos que estavam reunidos na classe, mas eu selecionei imagens que me permitiam trazer para as nossas conversas as histórias e culturas dos povos indígenas no Brasil de um modo geral, para que eles pudessem falar sobre as histórias deles e sobre as culturas deles no contato com essas imagens. Num segundo momento, no ano seguinte, em 2017, passamos a realizar pequenos exercícios e registros de gravação de som e de imagem de situações e espaços que chamavam a atenção deles na UFMG e nas vizinhanças do campus, onde eles ficam hospedados. A maior parte desses registros é sobre situações envolvendo o ambiente natural do campus, suas árvores, largos, jardins, peixes, a vegetação e também apresentam o prédio da faculdade, a arquitetura da cidade luta do campus, o espaço de futebol do Mineirão e algumas imagens de trânsito da rodovia que eles atravessam. Eles ficam hospedados de um lado da Antônio Carlos, que é a rodovia onde está a UFMG, e tinham muitas imagens também do trânsito, dos carros. Fizemos também exercícios de captação de som no território, em Chacriabá, durante o intermódulo. Entre os sons que eles captaram estão os sons de animais, principalmente passarinhos, cursos de água, trabalhos na roça com enxada, entre outros. Em seguida, ainda no mesmo ano, fizemos uma atividade um pouco mais extensa de gravação nas próprias aldeias. Após discutirmos questões referentes às diferenças entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, a partir da leitura do texto Relações e Dissensões entre Saberes Tradicionais e Saber Científico, da Manoela Carneiro da Arpunha, o grupo decidiu recorrer ao pajé Vicente, que além de pajé, beisedor e conhecedor das plantas do cerrado e suas propriedades de cura, é também professor de cultura da aldeia Catinguinha. Considerava-se que ele seria uma das pessoas capazes de viabilizar o acesso ao conhecimento, ao que a turma considerava como sendo conhecimento tradicional do Chacriabá. Gravamos também uma conversa um pouco menos extensa com a dona Guilhermina, parteira da aldeia Brejo Mata Fome e avó de uma das estudantes da turma. No ano de 2018, dedicamos-nos a assistir o material que havia sido captado, não apenas nas aldeias de Chacriabá, mas também nas demais aldeias, Pataxó e Pataxó-Ramanã, que estavam passando por esse mesmo processo que os Chacriabá passaram. Estávamos na UFMG e os grupos divididos em etnias partiram para o processo de edição. Mas antes disso, cada etnia assistiu com interesse o material gravado na sua aldeia e dedicando ainda mais atenção ao material gravado nas demais aldeias. Nesse sentido, Ver Juntos o Material Bruto rendeu tantas conversas e elaborações coletivas quanto o Ver Juntos os filmes que apresentei à turma no início do processo, confirmando o sabido interesse dos povos indígenas sobre o material bruto e, nesse caso, em específico, o interesse pelo material bruto realizado em outras aldeias. Foi visível. Pois permitia uma série de comparações e de diferenciações internas entre o grupo. Pretendo determinar a experiência transcorrida no território Chacriabá aproximando-a da caracterização que a Célia Chacriabá, que é uma ativista política, que, coincidentemente, ela foi estudante desse curso, ela fez a graduação, ela é formada no curso de licenciatura em território indígena, nesse curso que eu estou descrevendo para vocês. Atualmente, ela está fazendo o doutorado dela a partir de questões que ela começou a trabalhar já na graduação. Então, eu vou mostrar para vocês... A Célia, ela cria na dissertação dela três categorias. A primeira delas é... A dissertação dela é uma dissertação em defesa de uma educação territorializada. Então, ela vai discutir as escolas indígenas pensando que as escolas indígenas elas têm que estar abertas, têm que estar permeáveis ao que acontece fora da escola e, principalmente, ao que acontece no território. Então, a primeira categoria que ela cria é o barro. O barro é um elemento extremamente presente no território Chacriabá. É um elemento que envolve tanto as crianças quanto os adultos, as mulheres, os homens. E todos os utensílios e objetos de Chacriabá no passado, inclusive, as construções, as casas eram feitas de barro. Atualmente, já tem também alguns outros elementos não indígenas, industrializados e tal. mas ainda hoje eles fazem esses objetos de barro e na escola se brinca de barro eles saem para tirar o barro e aí tem todas as questões que envolvem o momento certo de tirar o barro a diferença entre os barros a cor dos barros enfim, é uma fonte muito grande de conhecimento para eles. e essa então é a primeira categoria. A segunda é o gelipapo que é essa tinta preta o gelipapo é uma frutinha que é usada para fazer geleia, licor e doce e também ela é usada no preparo desse pigmento que eles usam para fazer as pinturas corporais. Então a Célia considera essa segunda categoria dela exatamente porque é durante esse processo de feitura das pinturas que as histórias vão sendo contadas para eles a história do povo deles vai sendo contada para eles e eles vão aprendendo então sobre a história de Chacriabá a cultura Chacriabá sobre os rituais de Chacriabá então essa pintura corporal ela é um momento de escritura no corpo dessas narrativas. No terceiro a terceira categoria é o giz aqui a escola onde a Célia atuava como professor indígena e o giz é uma terceira categoria que ela cria para falar que eles usam o giz que é um elemento da nossa cultura de outras formas ou seja eles indigenizam também os elementos que a educação não indígena deixou no território deles então o giz ele é muito usado também apesar de ser não indígena e usado enfim para fazer desenhos para fazer uma série de atividades que são que dizem respeito à cultura deles também em linhas gerais os elementos elaborados por Célia associados indicam um caminho percorrido em busca de uma educação que parta do vínculo com a terra e suas temporalidades identificada no barro passando pelas escrituras que envolvem os corpos por meio da pintura corporal como eu disse para você seria o genipapo o que torna possível a indigenização de uma instituição não indígena como a escola algo que está identificado no giz e enfim esses três elementos articulados eles configuram uma prática de contra-colonização dito isso eu irei tratar das três fases desse processo cinematográfico vivenciado pelo Chakrabá a gravação a edição e o ver juntos relacionando-os ao barro ao genipapo e ao giz em princípio seria possível associar o barro ao processo de gravação pelo contato que se estabelece com o território pela escuta e observação que a situação você pode apagar você pode enxergar melhor só isso pode ser então aqui são duas situações de gravação a dona guilhermina e o pagê vicente e eu relacionei essa situação de gravação então com o barro o genipapo que é o segundo elemento eu relacionei com o processo de edição que a gente vivenciou na UFMG e o terceiro momento eu relacionei o giz ao ver juntos o processo de edição eu relacionei com a pintura corporal porque eu estou considerando que o processo de edição para eles é uma forma de escritura também das histórias e narrativas do povo de Chacriabá que envolve também os corpos como o corpo da dona guilhermina o corpo do pagê vicente o corpo deles também e o giz eu relaciono ao ver juntos pela transformação que a experiência do cinema que é uma experiência que também é trazida de fora e que transforma a instituição cinematográfica e a instituição escolar também o cinema que está presente na escola indígena ele altera essas duas coisas tanto o cinema quanto a escola mas na escola territorializada todos esses processos eles acontecem simultaneamente e realmente acredito que os estudantes não vivenciaram o processo audiovisual como um processo sequencial mas como uma experiência em que tanto o barro quanto o genipapo e o giz se fazem presentes o tempo todo o que significa que nesse caso o ver juntos as imagens o gravar e o editar também são tratados como processos distintos no entanto simultâneos são fases distintas não é que tudo é a mesma coisa são fases identificadas como fases distintas mas elas acontecem simultaneamente a título de exemplo minha proposta para a edição das imagens no caso desses dois filmes que a gente fez com o Pagê Vicente e com a Dona Guilhermina foi que os estudantes se concentrassem no material que tínhamos filmado nas aldeias iríamos trabalhar apenas com o que tínhamos nas mãos focando nossa atenção na edição das imagens entretanto enquanto o processo de edição transcorria na UFMG eles se articularam e solicitaram a seus parentes via ligação telefônica que enviassem outras imagens do território principalmente imagens de plantas árvores folhas em terra indígena seus parentes iam aos locais onde se encontrava aquilo que estavam solicitando produziam as imagens e enviavam via internet acredito que dessa maneira eles subverteram o momento de edição das imagens mantendo-se vinculados ao território na medida que o processo de edição caminhava na UFMG o trecho que eles selecionaram da fala do Padre Vicente além de sua performance corporal dançando e tocando dizia respeito exatamente ao seu conhecimento sobre as plantas ao momento certo de colhê-las e a aplicação dessas substâncias no feitinho de medicamentos que ele prepara e usa nos atendimentos que faz ou seja também as opções deles de edição das imagens que eles tinham elas diziam respeito ao território e à terra mais do que ao território a terra quase isso evidenciou a importância da terra e do ambiente natural para a forma que as atividades cinematográficas tomaram importância que também se faz presente na educação chacriabá do ponto de vista do processo cinematográfico ocorrido no território chacriabá em sua especificidade ele contrasta com uma perspectiva convencional do cinema da cultura e do conhecimento ocidental do ponto de vista da criação audiovisual eles alteram o processo no sentido de manterem uma proximidade com seu território sempre para criar novos significados e muitas vezes ele indindo a distância que muitas vezes é o resultado do cinema e também da aprendizagem no mundo ocidental aquela fórmula que a gente conhece de que precisa se distanciar para ver é preciso se distanciar para conhecer essa subversão do processo ela altera também essa formulação ao abordar o processo de realização audiovisual vivenciado por Kassiripinam o Ayampi Evelyn Schuller nos conta que a aproximação dele ao equipamento de gravação então uma câmera VHS essa reflexão da Evelyn é uma reflexão mais antiga de 2000 e de do final da década de 90 de 98 então ela nos conta que a aproximação do Kassiripinam ao equipamento de gravação então uma câmera VHS foi distinta da sua relação com equipamento de edição apesar do seu talento para lidar com a câmera sozinha optou por não operar a ilha de edição dizendo que não queria mexer na máquina e que editar é coisa de caralho ao mesmo tempo ele sentia muita vontade de cortar ela relata que não era um problema com corte cinematográfico porque ele fazia versões mais curtas dos vídeos que estavam sendo realizados na terra indígena na época no caso do vídeo Jani Moraita Kassiripinam não operou a ilha de edição mas foi ele quem decidiu quais cortes fazer editando primeiramente a fala que também é uma característica de alguns processos indígenas e em seguida as imagens sobre as falas guardadas as singularidades sem a intenção de querer normatizar o uso que os povos indígenas falam do cinema por entender que esse uso é muito singular e diverso eu poderia dizer que também a experiência dos Chakrabá com a edição se deu como se estivessem a filmar editando e editar filmando assim como a Evelyn Schiller falou em 1998 nesse artigo dela esse projeto gente que a Evelyn está se referindo a ele foi um projeto coordenado pela Dominique Galoar na época junto com Vossão Carelli com os Viampis foi um projeto muito importante nesse momento o filmar editando isso aí já sou eu falando se dá em função das intensas discussões sobre o que filmar quem pode falar o que pode ser mostrado o que pode aparecer em que condições o material deve circular o que envolve negociações e acordos e o editar filmando se dá na produção incessante de novas imagens do território durante o processo de montagem de forma geral o processo de escrito me sugere a possibilidade de uma outra elaboração do processo de realização audiovisual tal como conhecemos além da permanência do ato da gravação durante o período da edição lembremos também que ver juntos todo o material bruto filmado no momento da edição funcionou de forma similar ao ver juntos os filmes que foram selecionados por mim no início do curso muitas vezes essas distinções entre ver filmes finalizados e ver os arquivos de imagens brutas filmados nas aldeias assim como gravar ou editar são atividades que não são tomadas como fases que devem se sucederem no processo mas como atividades diferentes umas das outras sim e que podem acontecer a qualquer momento tendo valor em si mesmas então isso mesmo pra mim quando eu cheguei propondo a eles da gente assistir todo o material filmado em todas as aldeias na UFMG eu achava que eles não iam nem suportar ficar tanto tempo em sala assistindo esse material bruto e foi super isso me faz pensar que o fato de dividir o processo em fases distintas e que sucedem uma a outra pode corresponder a uma perspectiva industrial de produção como se o filme fosse uma linha de montagem na qual cada momento deve-se suceder ao outro para o Chakrabá acredito que o processo é composto de fases distintas e que acontecem simultaneamente como eu já falei a necessidade de manter o vínculo com o território de permanecer em contato com a terra se faz presente durante todo o processo constitui o processo informam nesse sentido cada uma das fases pode ser tomada como uma nova possibilidade de ressignificar o vínculo com a terra e com a cultura do qual a imagem e o cinema são inseparáveis e com a terra e com a terra